Música Olá, começa mais uma edição do Especiais TV USP. Hoje, trazendo para você o registro em vídeo de mais uma edição do encontro do projeto Trajetórias Tempo e Memória. Uma iniciativa do Sesc Piracicaba, que conta com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho e apoio da TV USP. Hoje, você conhece um pouco da história de vida do radialista Chilmar Ulisses, uma das vozes mais emblemáticas do rádio piracicabano. Ele partilha alguns aspectos da sua carreira e do cotidiano, além de fazer uma reflexão sobre a dimensão pública do envelhecimento. A edição conta ainda com a participação de João Chadá, Pamoreno e do grupo Hot Club. Essa atividade faz parte do trabalho social com idosos do Sesc São Paulo, um programa de educação não formal que visa incluir e valorizar o idoso. Recebemos, nesta edição do projeto Trajetórias, o radialista Chilmar Ulisses, nascido na colônia da Paulista em 1947. Ele é senhor de uma bela história pessoal. Profissionalmente, presenciou grandes momentos da cultura piracicabana. E é um pouco desta vivência do Chilmar Ulisses que a gente gostaria de conhecer hoje. E, Chilmar, mas só que como é uma história bonita e bastante cheia de detalhes, nós temos que escolher. A gente começa já direto invadindo o território do tempo ou vamos ouvir uma musiquinha antes? Eu acho que seria até legal a gente estar ouvindo uma música. Obrigado, Romualdo. Muito obrigado a vocês que estão conosco aqui no Sesc nesta noite. Eu diria que começar com música é bom, porque parece que a música dá um equilíbrio, dá também a nós um sentimento de poder estar completamente à vontade. Mas tem que ser música boa, não é? Que tal João Chadá conhece? João Chadá, meu irmão, grande amigo. Trabalhei muitos anos no rádio, tendo como meu parceiro às segundas-feiras, onde as histórias que nós contávamos lá tinham uma repercussão, um eco muito grande aqui na cidade. Então, ele vai cantar com o Legal. Legal é também um grande instrumentista piracicabana. Vamos ouvir uma música dessa dúvida. O legal é, no violão, eu o considero um dos maiores deste país. E quando ele anunciou que estaria com o João Chadá aqui, eu falei, bom, posso até ficar mudo. O Chumar, ele conseguiu uma proeza, porque hoje ele reuniu uns talentos aí musicais que vocês vão perceber. Essa turma do Hot Club é muito boa. E daí, João? Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você já é bonita, porque Deus lhe deu. Me aborreci, me zanquei, já não posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei, muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal. 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 Música Me aborreci, me zanquei, já não posso falar E quando me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava tua igual Desculpe, Marina Morena Mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Obrigado, legal Muito obrigado Chumar Oi Eu queria antes de qualquer coisa também saber Da onde vem Chumar, Ulisses O nome é Chico no último Chumar, com X é incomum Meu pai era ferroviário E nós tínhamos A minha família Meu pai e minha mãe tiveram sete filhos E ele resolveu Que as mulheres começariam o abecedário E os homens viriam Do fim para o começo Mas todos com nomes parecidos Então a minha irmã mais velha Chama-se Adalmar Depois tem a seguinte É Belmar A, B Daí vem a Silmar A, B, C Então as mulheres são três E os homens começam Do abecedário do fim Para o meio Então é o Zulmar Meu irmão mais velho Com Z Depois Iomar Com Y Chumar Com X E Volmar Com V V, X, Y, Z A ideia do seu pai Era fazer um grande Encontro no meio do alfabeto Mas é Ainda bem que Não deu tempo Porque Daí como que Ela repartiu o ovo em casa Chumar Radialista Radialista era uma profissão Forte na época em que você Percebeu que precisava trabalhar Olha O Radialista Ele tem um trabalho Muito bonito Mas Na verdade Eu sinto isso ao longo Desde quando comecei Lá em 1962 Que ele não tem A valorização que merece Seja De uma forma remunerada O salário do homem do rádio Ele é bem diferente Daquele que acontece Em outros meios de comunicação O que nos leva A trabalhar no rádio É o prazer É a satisfação Por exemplo Eu vou contar para você Bem rapidamente E para todos que estão aqui Eu entrei no rádio Porque queria nadar Daí pergunto O que tem que ver o rádio Com a nadar É que o Piracicabano Ali na rua do Rosário Tinha um internato E tinha uma piscina Que eles alugavam No final do ano Para as pessoas Que não eram Alunas Do instituto E eu queria nadar lá Então o que eu fiz Eu falei Eu vou trabalhar no rádio Fico um mês Trabalhando no rádio Depois eu pego esse dinheiro Fico sócio E vou nadar na piscina Nunca fui naquela piscina Mas nunca eu deixei o rádio Desde então Me contagiou Eu comecei puxando fio Fui técnico de som Fui operador de áudio No começo você não fazia nada É verdade Na verdade Não fazia nada E depois eu tinha um colega Que me convidou Duarte Filho Miguel Seripólito É o nome dele Ele trabalhou muitos anos Na Exalc Aqui em Piracicaba E fazia um bico no rádio também E ele falou Você não pode apresentar Um programa de jornalismo Que hoje O locutor que faz O par com o Ari Pedroso Não veio Eu tinha 16 anos Eu falei Mas será que O Ari era o Silvio Santos De Piracicaba Me botaram no estúdio E lá vou eu Fazendo a leitura De tudo o que acontecia Das notícias Quando terminou o programa O Ari Pedroso Olhou para mim E falou assim Viu Você lê muito bem Mas conta muito mal A história O bom locutor É aquele que sabe ler E conta bem Uma história Foi um ensinamento Para mim Aquilo Me ajudou A sempre mostrar Que a interpretação Quem É como a piada Uma piada é igual Mas tem sempre alguém Que conta melhor Porque ele interpreta melhor E no rádio também É assim Quem conta a história melhor Faz mais sucesso Mesmo que o texto seja igual O rádio tem um poder de atração Então Que te pegou Tem Que é muito mais forte Do que qualquer outro veículo Na época Começou na minha família Também Além desse negócio Da piscina E tal Na época Na década de 50 Começou a televisão E o rádio já vinha Desde 1922 O rádio Ele Oficialmente Está no Brasil Desde 1922 Vai completar 100 anos agora Bom Na minha casa Meu pai comprou O chamado Rabo Quente Um rádio de válvula E a gente se reunia À noite Para ficar ouvindo Balança Mas Não Cai Aquelas novelas Direito de Nascer Programa de Auditório Da Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Também Ficava ouvindo A Rádio Tupi As emissoras de São Paulo Não pegavam bem A propagação No Rio Era melhor As antenas Eram melhor Não tinham barreiras Por causa do mar E vinha Para o interior Inteirinho Então isso que me fascinou O rádio Foi ali Junto com a minha família Legal Mas e a música Porque parece que você também Desenvolveu muito Esse prazer Pela música Pela música É verdade Depois da Segunda Guerra Mundial Na década de 60 Então nós tivemos Uma influência musical Muito grande A mais criativa Que eu imagino Que nós tivemos Desde No século passado Com a música italiana A música francesa Os Beatles Estavam chegando A Bossa Nova O movimento Da música popular Brasileira Estava tomando conta Os festivais Estavam acontecendo Então você tinha Uma gama Você tinha um leque De música Tão grande Que valia a pena Você se Debruçar em cima Conhecer mais E eu por conta disso Fiquei gostando Da música norte-americana Muito A música francesa É algo que me atrai muito Tem um compositor O nome dele é Charles Stranet Ele compôs Uma das músicas Mais lindas Que eu Que eu considero Pelo menos Acho Que é o La Mer Acho que quem já ouviu La Mer Com o Ray Caniff Ou com qualquer outro Intérprete Vai sentir Que Essa composição dele É um ápice É uma música Que envolve a gente Vamos ouvir Numa música Que o Hot Club Preparou pra nós O Hot Club Vamos ver O que vem aí O Hot Club É um dos melhores Jazz Manushi Que nós temos no Brasil Graças a Deus É de Piracicaba E hoje Quando me encontrei Com a Pá Morena A turma Do Hot Club Eu falei Vamos ganhar muito Que vem música De boa qualidade Vamos lá Muito boa noite É um prazer Pro Hot Club Estar aqui Nessa comemoração Tão linda Com um personagem Tão importante Pra cultura Pro jornalismo Piracicabano Disse alguém Que há bem no coração Um salão Onde o amor descansa Ai de mim Eu tão sozinha Vivo assim Sem esperanças Ai falar Alguém que não me quis Que feliz Bem feliz seria Coraço meu Convém Escançar Solução Vim devagar All of me Why not take all of me Can't you see I'm not the good Without you Take my leaves I want to lose Stay in Take my arms I never used to be Your goodbye Let me would die Is that right Or tonight Can I be good Without you You took the farm That won't Across the heart So why not take all of me Here Here Amém. 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 Obrigada. Shumar, você chegou a acompanhar corrida nessa cidade. Você acompanhou enterro de prefeito. Você acompanhou tudo. Quando fala corrida, não é pedestrianismo, não. É corrida de carro, mesmo. De carro. O Piracicaba teve grandes provas de carro, com grandes pilotos que vieram para cá. A cidade estava se tornando uma marca de velocidade. E a corrida acontecia na Armando Salles de Oliveira, junto com a Avenida dos Operários. Ela subia pela cidade de Jardim. Daí, ia onde está a Igreja dos Carmelitos, que era a subida mais difícil que tinha. Ia até lá na Vila Boys. Pegava aquela Avenida Torquatra da Silva Leitão, que é a do Clube de Campo. Retornava para a Avenida. E naquela época tinha a Sorocabana ainda, com a Estrada de Ferro. E os pilotos ali se degradiavam. Aqui em Piracicaba nós tivemos o Max Wazer. Foi um dos grandes pilotos aqui em Piracicaba. Era fórmula o quê? Hã? Era fórmula o quê? Não era fórmula. Era lançamento de carro. Não tinha fórmula. Por exemplo, a DKV Vemag, ela lançava o veículo dela. A Willys lançava, fabricava o Gordini naquela época. E vinha outros carros importados. E vinha grandes pilotos para cá. O Camilo Cristóforo, eu me lembro. Acho que quem é da época deve se lembrar, ele ganhava todas aqui em Piracicaba. Tinha um tal de Berê, coitado, ele foi... Me lembro, eu transmitia esse tipo de corrida. Molecão ainda, fazia um dos pontos ali. Esse Cláudio Berê, ele na Avenida dos Operários, ele subiu com o carro, só que o carro caiu e bateu de chapa na Estrada de Ferro, no trilho da Sorocabana ali, e ele veio a falecer. Foi a única morte que nós tivemos em todos os anos. Mas eu transmiti corrida de carro por aqui. E enterro de prefeito? Enterro de prefeito. Dois passaram por minha transmissão. O primeiro foi o Luciano Guidotti, quando ele faleceu. Ele faleceu num domingo à tarde. Eu estava lá na Usina Costa Pinto, transmitindo o jogo de futebol amador quando chegou a notícia. Daí nós... Do falecimento dele. Ele morreu na hora do almoço, por aí. E o Cássio Pascoal Padovani foi outro que foi passar por uma cirurgia do coração, não resistiu, faleceu, e eles foram objeto de muita... de intensa cobertura da imprensa e do rádio também. Então, a gente transmitiu a subida dos corpos dos dois, né? Um em seu tempo, né? Pela Moraes Barros até o Cemitério da Saudade, onde foi enterrado o Luciano Guidotti, eu acho que em 1967. É isso aí. E depois, na década de 70, o Cássio Pascoal Padovani. O Cássio foi velado ali na Catedral de Santo Antônio, e o Luciano Guidotti no prédio da Prefeitura, que ficava onde é o estacionamento da Câmara de Vereadores hoje. Então, essa relação sua com a história de Piracicaba é uma coisa forte? Forte. Eu gostaria de relatar alguns fatos da cidade que marcam e que hoje o asfalto cobre. Por exemplo, o Luciano Guidotti tem uma... Eu acho que a grande marca dele foi a Avenida Armando Salles Oliveira. Ela começa ali no Teatro Municipal e vai até a ponta lá no Rio Piracicaba. Nesse trajeto sinuoso dela, tem o córrego do Itapeva que passa lá. Ela era um córrego a céu aberto. E o Luciano Guidotti projetou, junto com sua equipe, uma canalização feita com tijolinho. É uma obra artesanal que eu vi acontecer em toda a extensão da Armando Salles Oliveira. E nós temos essa importante avenida por uma obra que eu tenho a impressão que, hoje, algum prefeito teria dificuldade para fazer. Mas o Luciano, com seu ímpeto, com a sua vontade, o seu sangue pela cidade, ele deixou essa marca que está escondida lá. Mas está lá. Falando em Luciano Guidotti, você não acha interessante ouvir mais uma musiquinha do Xadá? Eu ouvi falar que o João Xadá foi secretário do Luciano Guidotti. Foi, o João Xadá, ele teve... Aliás, o João Xadá passa pela história de Piracicaba como uma das personalidades que mais pertenceu ao serviço público, além das grandes obras dele. E o Toniel. O Toniel, vamos lá? Vamos, João. A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai, que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia a gente sente que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho o castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia o que sei agora Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Não sei se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho o castigo Eu não teria perdido você Obrigado Tinha uma radialista Que você acompanhou os clássicos do rádio Piracicabano Você lembrou logo no início da nossa conversa Do Ari Pedroso Mas tem uma turma Inclusive ontem acabamos de perder Perdemos, né? Foi o Márcio Terra Ele estava adoentado Já não estava mais saindo de casa Nós o perdemos Mas ele foi um grande radialista Garcia Neto também Que nós perdemos num acidente Eu me lembro que eu tinha vindo do Rio de Janeiro Junto com o Garcia Nós transmitimos um jogo Lá no Maracanã O Palmeiras jogava lá no Maracanã E ia para o Uruguai E o Garcia, nesse meio tempo Ia para Catanduva E depois no retorno, pela madrugada O carro que eu estava transportando Uma perua Chocou-se com uma vaca E ele veio a falecer Mas tem o Duarte Filho Roberto Moraes Sarmento Moraes Sarmento Foi um dos grandes apresentadores Aqui em Piracicaba Idalício Castellani São nomes, né? Que marcaram Ulisses Mi Que foi um grande narrador esportivo O Ari Pedroso, talvez Foi o mais completo dos profissionais Porque ele transmitia jogo Apresentava programa de auditório Apresentava programa de estúdio Era comentarista Enfim, ele conseguiu Durante o período Em que ele foi do rádio Ser um múltiplo locutor Sabe? E temos ainda o Titio Luiz Que é um grande... Ah, sim O Titio Luiz é da safra mais nova Ele já começou na década de 70 Eu diria Mas é um dos comunicadores Mais emblemáticos Que nós temos na cidade Tudo que se fala Hoje É... Repercute, né? Com o que o Titio Luiz O Luiz Copoli É... Destaca na rádio Educadora de Piracicaba É um profissional Maravilhoso Eu diria que O Titio Luiz Ele formou também Uma escola muito importante De comunicador no rádio É uma pessoa maravilhosa Olha, a minha sugestão é a seguinte Eu quero que você lembre A sua entrevista com o Pelé Mas não já Vamos ver uma musiquinha Do Hot Club O que você acha? O Hot Club É... Aí depois a gente vai lembrar Essa história do Pelé Então... Pelé que está com 77 anos É, 77 E foi no Barão No Velho Não, ainda foi aqui No Roberto Gomes Pedrosa O Roberto Gomes Pedrosa O Santos Não, ia jogar no Barão mesmo É no Barão Vamos lá Vamos ouvir A gente aproveitou O legal que estava ali na plateia E trouxe para o Hot Club Contratou já? Já Ele é um dos integrantes Do Hot Club Ele é Eu sei É um clube Gigante O que você acha? Naive A stars above the shine so bright The mystery The fading light That shines upon your caravan Oh, see Upon my shoulder Was a crepe That cross us say So many and keep The memory of our caravan Deed so inciting Yet you are so invited Resting in my arms One turn to magic Your magic charms You beside me here Beneath the blue My dreams But love is coming true What did your desert Desert para fall? Oh, 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 oh Tchau, tchau 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 Pelé Pelé Maior jogador do mundo Alguns dizem que são melhores que ele, como o Maradona, mas jamais Quem conheceu o Pelé, quem viu o Pelé em campo O que a televisão não conseguiu gravar tudo Sabe que é o mais fantástico dos jogadores que os campos de todo o mundo já tiveram a oportunidade de ver E eu tive a oportunidade de vê-lo assim como nós dois estamos aqui e o público O Santos veio jogar em Piracicaba na década de 60 e veio com o ônibus dele Era um ônibus preto e branco, o distintivo do Santos e tal E parou ali, estacionou no mercado municipal, no Largo do Mercado Pois os jogadores ficariam hospedados no hotel Esplanada Na época tinha o senhor Quinália, que era o gerente desse hotel E a delegação do Santos, o Santos é o maior time do mundo Todo mundo queria ver o Santos, o mundo inteiro E estava aqui em Piracicaba E eu fui escalado para fazer a reportagem Molecão ainda Me borrando todo, porque eu falei assim Lá está o maior jogador do mundo Eu não vou ter coragem de entrevistá-lo Eu não sei se eu consigo ficar normal para uma entrevista com o Pelé Mas como estava na pauta que a rádio tinha me colocado A voz agrícola do Brasil Eu falei Converso com o jogador do Santos Encerro e boa Porque depois tinha a Hora do Brasil Não podia avançar na Hora do Brasil E conversei com o goleiro Laércio do Santos E o Pelé parou à minha frente Com a malinha dele aqui Para ir para o quarto Ficou me olhando E eu olhando para ele Conversando por telefone Com o Laércio Daí o Pelé falou E eu? Eu me borrei todo Mas Mas eu tive Um prazer Que poucos tiveram De entrevistar o maior jogador do mundo Muito simpático Ele tinha até dificuldade para falar Ele era meio Vamos dizer assim Meio tímido, né? Mas não se furtava E conversou durante alguns minutos Conosco, a rádio A rádio me deu os parabéns Falou Nossa, molecão entrevistando o Pelé Acho que eu tinha 17, 18 anos E foi uma realização para mim Hoje Um jogador Vamos dizer o seguinte Meia boca, né? Para você entrevistá-lo Por mais que você seja um repórter experiente Tem que passar por 10 assessores Naquela época o Pelé falou E eu? Interessante Interessantíssimo mesmo Além dessas aventuras, né? Como repórter Você também foi assessor Na Câmara dos Vereadores Fui E lá como assessor Teve um caso peculiar Eu quero tocar nesse caso peculiar Que acabou virando até manchete Meia negativa de jornal Em relação a um político Não vamos um vereador Tá, eu acho que nem vamos citar Não vamos citar nome de ninguém Mas vamos ao caso em si Porque ele é muito curioso Então O entreveiro, eu diria Esse embate entre eu e o vereador Começou por um aumento salarial Que foi dado aos vereadores Na calada da noite Foi tipo 11h45, quase meia-noite Eles bateram o martelo E deram um aumento de 66% Para os seus salários E aquilo causou uma indignação Não só minha Mas da imprensa de Piracicaba Todinha, né? E eu fiz algumas críticas Sobre esse aumento E o vereador foi Ao Ministério Público Entrou com uma ação Contra a minha fala Dizendo que eu tinha sido muito agressivo Não foi verdade Apenas eu estava falando Aquilo que nós todos aqui E ainda falamos, né? Sobre o excessivo salário Que o político recebe no Brasil Agora, quando um trabalhador Está lutando para ter 3, 4% De aumento ao ano Vem uma Câmara e dá 66% de aumento Aquilo provocou esse embate Depois ele se desdobrou Porque nós tivemos outros embates Pela frente aí Com o próprio vereador Eu na emissora que trabalhava Na rádio educativa No Bom Dia Cidade Indignado, inclusive Porque ele queria mudar A denominação Do Largo do Bom Jesus Para pôr o nome de uma pessoa Que talvez seja amiga Parente, sei lá o que dele Ele voltou atrás Ele quis também Em algum momento Derrubar aquele coreto Que tem na praça Da Imaculada Conceição E eu fui contra Mas foi interessante tudo isso aí Porque nós dois Tivemos um embate Mas sempre foi respeitoso até E o Ministério Público Em todas as causas Que eu citei aqui Que ele esteve lá Entrando com ação Contra a minha pessoa O Ministério Público Reconheceu que eu estava Correto Que eu tinha me posicionado De uma forma De que qualquer cidadão O teria feito Mas você usou uma expressão Meio exótica Para classificá-lo Verdade É verdade É que esse vereador Exótico eu digo Para essa cultura Da Câmara de Vereadores Esse vereador Ele queria Que os vereadores Quando pudessem Autuar um cidadão Uma igreja Qualquer coisa Nesse sentido Que falasse mal Da Câmara E o vereador Podia ir lá E receber Até multava A Câmara Aplicava uma multa Na Câmara Isso aí é um termo Que eu vou Citar agora Para vocês Usado lá Na Espanha Já há muitos anos Aqui no Brasil Ela teve Por alguns momentos Também no Império Que é O homem Chamado Preboste Ele É Um O indivíduo Do rei Que vai receber As multas Ou então Vai receber As pecúnias Ou vai receber Os impostos Os tributos Que a coroa queria E como ele queria Fazer isso Eu falei Que ele era um vereador Prebostal E ele interpretou Que eu estava dizendo Que ele tinha Algo que não era normal No cérebro E por conta disso Ele se debateu Depois quando ele foi E vir A origem Foi vir A palavra O dito cujo O que ela queria dizer Daí virou Uma parte cômica Na cidade Virou piada Virou piada O prebostal Com relação 15 de Piracicaba Você teve alguma relação O time do 15 15 tive Eu fui repórter De campo Gente Um bom tempo E eu participei De dois momentos Importantes Na vida do 15 Um quando ele conquistou O título De 1967 Voltando A divisão Principal Do futebol De São Paulo Foi lá no Pacaembu Eu estava lá Quando o 15 ganhou Ganhei a camisa Do Joaquimzinho Que era o número Oito do 15 Depois Em 1983 Eu voltei A ver o 15 Ficar campeão Participando Fui a única pessoa Em Piracicaba Que esteve Em todos os jogos Do 15 Aqui e fora Nem o Ripley Que era o presidente Pôde estar E nem os jogadores Puderam estar E outros colegas Da imprensa Da imprensa Também não Por questão De escala Por questão De contusão Por questão De doença Mas eu estive Em todos os jogos Quando o 15 Em 1983 Retornou a divisão Do futebol É algo tranquilo O que eu vou fazer agora Três a quatro vezes Por semana Tempo até O ponto que é viajar Sabe Ir para algum lugar Seja pequeno Seja por pouco tempo Por algumas horas Mas sempre encontrar O caminho da estrada Como uma forma De você Estar conhecendo Novas pessoas Conhecendo novas culturas Conhecendo novas pessoas Isso aí me faz bem Muito bem O que você acha De a gente ouvir Uma terceira musiquinha Do João Chadar? Nossa Seria ótimo O João Chadar O João Chadar Gente Todo domingo Pela manhã A gente se reúne Lá na rua do Porto Tem um restaurante Lá chamada Petisco E lá tem o café Com pão e mortadela E muita piada E o João É um dos Pertencentes A esse grupo aí Que faz anos Que nós criamos Então todo domingo De manhã Se vocês quiserem Vai ser um prazer Tê-los lá Então ele leva Toda a alegria dele E como é bom Tê-lo cantando Para nós agora Ensaiei o meu samba O ano inteiro Comprei surto e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola estava Minha escola estava Tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de setim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval E ela não desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Mas chegou O carnaval E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Essa é legal É legal mesmo também Mas chegou O carnaval E ela não E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Mas chegou O carnaval E ela não Desfilou 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 Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Não pensei que mentia Eu chorei Eu chorei Da minha família Pela educação Pela humildade Pela simplicidade Pela forma Que nós criamos Os nossos filhos Eu E a minha mulher São três homens Sábado Eu recebi A informação De que você Vovô Como que é a nome da sua esposa? A Irene Que está aqui Então eu vou ser vovô Eu tenho um filho Que é militar Ele é Tenente coronel Do exército Daí teve uma revelação No sábado Do primeiro filho deles Dele e da Silvinha E coloca-se numa caixa Numas bexigas ali E tiram Daí sobem todas as bexigas Aquela que Que a cor Que fica presa Ou que fica A meia altura É o sexo Da criança que vem Vem mais um menino aí É o segundo Neto que eu tenho Então eu tenho Eu tenho esse filho O Gustavo Que ele é oficial Do exército Tenho o mais novo Que é o Max Miliano Ele trabalha Na IBM É Ele e a mulher dele Trabalha na IBM Uma multinacional Lá em São Paulo Eu tenho um outro Filho mais velho Que é o Valdemar O Valdemar É advogado Ele começou A fazer um curso De engenharia Na Federal Em São Carlos Lá no começo Mas depois ele quis Seguir a carreira de direito Ele é Chefe de um dos cartórios Do fórum De Santa Bárbara do Oeste Tem um filho Que é o Davi Maravilhoso Então esses são os três filhos Que nós temos O que me orgulho É que deles Que são amigos Sabe? Eles ligam Pai, e daí? Vamos tomar uma cerveja junto? Pai, eu queria que você Me ajudasse a fazer alguma coisa Entende? Sabe? Então eu vejo que A abertura que foi dada No relacionamento deles Conosco Ela foi tão grande Que a gente Não se vê nem como Pai e filho Vê-se como Grandes amigos Sabe? Eu tenho um prazer muito grande De destacar Essa... Esse entrelaçamento Essa amizade Nossa Com a nossa Criançada Nessa vida encantada Que você teve Ficou alguma marca Que você gostaria De apagar? Olha... Eu acho que Toda a trajetória Nossa Ela tem... É como uma Ferradura, né? Ela tem uma curva Depois uma curva Que acentua E fecha lá E toda essa caminhada Algumas dores aparecem Algumas insatisfações Ou por ingratidão Ou por revanchismo Mas a gente tem que apagar isso daí Eu aprendi, né? Que... Nessa caminhada Que a gente Tem uma felicidade Muito plena Na... Na juventude Até os 30 35 anos Depois você fica Numa incerteza Numa insegurança Até os 60 anos de idade Aquela briga Pra você É... É... Fazer se prevalecer Ou pra conquistar aquilo que você quer Daí quando você Vai pra aposentadoria Ou passou dos 60 anos Seja o que Deus quiser Você não tem que dar Satisfação mais a ninguém Então, se você perguntar Você teve dores? Teve mágoas? Teve feridas? Tive Conseguiu apagá-las? Nunca nós vamos conseguir É um ferimento Mas você vive com elas Muito pouco Muito bem Então, agora Pra... Quebrar essa... Conversa de ferida Vamos colocar Alegria de volta Nossa No ambiente Com a... A pá Música 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 Eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Música Eu não nasci pra sofrer Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL